Oi galera, eu sou o Esli Fontoura, sou atirador desportivo Nós vamos estar continuando os nossos treinos Para que você possa ver, eu fiz várias funções Várias formas de treino com 20 munições Então as minhas 20 munições estão acabando E nós vamos estar fazendo mais um tiro aqui De saque, que é muito importante você estar treinando Para que você possa estar praticando essas formas E mostrando para você que com pouca munição você pode ter treino produtivo Que isso vai levar para toda a sua vida Para toda a sua vida, pedindo a Deus que nenhuma situação possa acontecer com você No seu dia a dia e que você não precise usar a sua técnica Então é importante estar treinando para que se um dia precisar Você já tenha a noção do que fazer e voltar vivo para casa Então vamos lá galera Vamos lá, mais uma vez, mais um treino aí Vamos lá Faz um Vamos lá Mais outras pegadas aqui na bolinha Quando você começa a treinar Ela já fica automático Automático Você acertar no miliante É automático Aqui já Numa situação de estresse que eu possa ter Vai ser natural Eu vou acertar nele ali Entre o meio da barriga dele E eu vou Neutralizar ele Então vamos fazer mais um tiro de precisão aqui Finalizando as munição Mais um tiro de precisão Vamos Vou colocar um pouquinho distante mais 7 metros Vou colocar uns 7 metros Isso aí Não sei se vai ficar legal aqui Mas vamos tentar Mostrar aqui um pouquinho Tiro de precisão Visando a alça e massa De mira Um pouco lá Um pouco lá Vamos lá Arma parou aberta Vamos que vamos O óculos embaçou Eu tive dois tiros aqui fora E tive mais outro aqui Dentro do outro aqui Né galera Então Como é importante você treinar Então eu fiz várias formas Com poucas munições 20 munições Eu treinei saque velário Treinei saque rápido Né Atingindo miliante Treinei tiro de precisão Com poucas munições Então E é importante Que você Treine E eu estou mostrando pra vocês Que Que você pode treinar Que você pode Estar praticando É Pra que você possa Voltar vivo pra casa Valeu galera Então um abraço pra todos É Nos ajude Neste canal Dê um like E Compartilhe E nos apoie aí Neste canal galera Valeu Um abraço